Olá pessoal, eu sou o Bruno Thayer e a nossa aula de hoje será sobre o martelo e belisco. Tá bom? Enfim, o que é o martelo e o belisco? Já falei sobre ele um pouco em outros vídeos, mas agora vamos trabalhar e enfatizar melhor essa técnica, ok? Bom, o martelo e belisco nada mais é do que uma técnica criada para melhorar e aperfeiçoar a articulação das notas, tá bom? Então, por exemplo, se você tem uma passagem rápida que não esteja saindo como você gostaria, pode ser a falta dessa técnica. Então, vamos aprender como que ela funciona, tá? O que é o martelo? O martelo nada mais é do que quando a nota cai, a gente martela o dedo na corda, fazendo esse movimento. Cuidado que esse movimento não é necessário utilizar força, ok? A gente bate o dedo e relaxa, tá? Não bate e fica apertando demais o dedo no espelho. Então, você bate e relaxa. Ok? É bom fazer isso em todas as cordas. Ok? Trabalha bastante o mindinho, porque ele naturalmente é o dedo mais frágil. Então, trabalha bastante ele. Ok? Então, esse é o martelo, é o movimento que os dedos fazem quando cai, tá? E o belisco é o movimento contrário, é o movimento da volta. Então, quando a gente retira as notas, né? A gente faz o movimento com o dedo de beliscar a corda pro lado. Esse é o movimento do belisco. Ok, pessoal? Aqui, nas cordas Ré, Sol e Dó, a gente tem uma dificuldade que vocês vão perceber quando vocês forem tentar fazer, que é, por ter a corda do lado, a gente tem que puxar o dedo, ou seja, beliscar o dedo um pouco pro lado e pra cima. Ok? Porque se a gente beliscar assim, a gente pega a corda do lado, né? Então, a gente belisca. É mais pra o lado e puxando pra cima, ok? O belisco nas cordas Ré, Sol e Dó, né? Então, esse é o movimento do martelo belisco, né? A gente chama de técnica do martelo belisco, que a gente usa nas passagens que a gente tá com dificuldade. Por exemplo, se você tem uma passagem rápida, deixa eu pensar uma. Por exemplo, tem uma passagem no Rapzódia Ungra de Popper, que é aquela... Bom, essa passagem é por martelo belisco. Você pode estudar ela só com martelo belisco. Ok? Depois coloca o arco. Ok? Bom, esse é só um exemplo, tá? A gente não começa a estudar martelo belisco por uma passagem dessa, mas é um exemplo que eu tô dando pra vocês verem uma execução do martelo belisco. Tá bom? Como começar a estudar o martelo belisco? Dedo por dedo, nota por nota, na primeira posição. Melhor coisa. Vocês precisam ter bem definido a primeira posição, pra depois a gente passar isso pras próximas. O objetivo é o mesmo, né? O conceito é o mesmo nas outras posições. Vocês só vão passar o conceito pras outras posições, tá? Tanto no capotáseo... Uma curiosidade é que a gente normalmente não faz o martelo belisco com o polegar, né? Justamente porque normalmente ele tem a função de pestana, né? A gente coloca ele ali pra apertar duas notas ao mesmo tempo, ou três, tá? Então, o polegar a gente não faz martelo belisco, usualmente. Pode ser que alguma música, algum trecho de alguma música, né? O compositor peça que você venha e faça um martelo ou belisco com o polegar. Mas, usualmente, não acontece. Tá? Então, esse é o conceito do martelo belisco, pessoal. Então, estudem bastante. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me perguntar, ok? Grande abraço e até a próxima aula. Muito obrigado.